Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da primeira semana da quaresma. O texto de hoje se encontra lá em Isaías, capítulo 55, versículos de 10 até 11, que nos diz assim Isto diz o Senhor Assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, Mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação Assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia Antes realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la Amados irmãos e irmãs, o que é que esse texto de Isaías quer de fato falar ao nosso coração? Primeira coisa, a gente tem que entender que nós estamos aqui dentro de um profeta em que neste capítulo que nós estamos aqui, ele está escrevendo ali já na dinâmica em que o povo de Israel teve vivenciado o exílio babilônico que foi um período no qual o império babilônico invadiu a região de Jerusalém e levou muitas pessoas exiladas para viverem ali na Babilônia E muitas pessoas se perguntavam onde é que estavam as promessas de Deus Será que por acaso aquilo que Deus falou não ia se cumprir? Será que suas palavras não fizeram sentido? Será que as suas palavras iriam se cumprir? Então é nesse contexto que essa leitura se encontra Dois elementos foram utilizados, naturais, que é a chuva e a neve Onde a gente sabe que elas descem do céu e na compreensão científica daquele tempo Não queira aplicar hoje o que nós já sabemos da evaporação Mas era a visão que eles tinham de que tanto a chuva como a neve caíam e não voltavam Porque eles não veem a água voltando como se fosse Quando a gente pede para uma gravação ela ser voltada no início Você vê aquele pingo retornando, isso não acontece Então ele vem dizer, mas tanto a neve como a água elas acabam irrigando, fecundando, germinando A mesma coisa acontece com a palavra de Deus O que Deus fala, ele cumpre Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é viva, ela é fecunda, ela é capaz de gerar a vida É isso que o profeta de fato queria fundamentar para aquele povo E o que isso aqui pode também querer dizer para nós? Amados irmãos e irmãs, tem hora que a gente também fica meio que assim balançado Nas nossas quaresmas da nossa vida, nos nossos momentos de deserto À luz assim do evangelho de domingo Das nossas tentações, muitas vezes a gente duvida da palavra de Deus Nós duvidamos se aquilo que Deus falou vai se cumprir Se de fato a vontade de Deus vai acontecer Se foi coisa da minha cabeça Tem muitos de nós que duvidamos que Deus está presente em meio aos desertos, em meio às tempestades E quando na verdade nós olhamos para esse texto A gente precisa lembrar Aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, ela sempre vai se cumprir Sempre Custe o que custar Demore o tempo que for E sim, como o próprio texto também diz Ela vai produzir os efeitos Que de fato se deseja dela Durante este tempo também Então é muito importante que a gente tenha isso na nossa mente Em relação à palavra de Deus Ela é viva, ela é eficaz Ela transforma as nossas vidas Espero que ter essa reflexão Alimentem você a esperança e o amor pela palavra de Deus Que Deus te abençoe Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal Para o estudo do evangelho também desta terça-feira Até já Tchau 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 Tchau